11 horas e 35 minutos, Sandro Badaró com informações atualizadas aí sobre o conflito lá em Israel. Fala aí, Sandro. As sirenes voltam a tocar em Israel para alerta de novos bombardeios. As primeiras informações indicam que pelo menos nove pessoas ficaram feridas na cidade de Jerusalém. O Hamas afirmou também que iniciou mais um ataque na região de Israel. Lembrando, até aqui a gente teve nos últimos momentos tentativas, sirenes disparadas pela manhã, mas com boa parte da artilharia do Hamas sendo interceptada pelo sistema de defesa de Israel. Mas no momento que a gente tem de informação de que bombas voltaram a atingir Jerusalém com números iniciais de nove feridos na região. As pessoas foram orientadas a partir para locais seguros. Lembrando, em todo o país, Israel tem nas edificações os bunkers. Um cômodo seguro reforçado para essas pessoas. A gente vai continuar acompanhando, traz mais informações ao longo da programação da Band News FM.